Medicamentos como azitromicina, invermectina, versa, prednisona e nitazoxanida são os principais medicamentos receitados pelos médicos para o tratamento da Covid-19. Na maioria da população, o tratamento iniciado nos primeiros dias de sintomas resulta em uma recuperação sem agravamentos. O objetivo dessa medicação é diminuir ou acabar com a replicação do vírus, impedindo que o vírus penetre na célula. Então, basicamente é isso, foi visto em laboratório que essas medicações conseguem fazer isso. É uma doença muito nova e ainda tem-se visto, tem-se muitas pesquisas em relação a isso. Acredita-se que quando você utiliza de forma precoce, inibindo a replicação do vírus, a tendência é de você ter uma evolução menos grave. Ou seja, se todos precisam, as farmácias não dão conta de suprir a demanda. Foi o que aconteceu entre os meses de maio e junho, conforme explica o presidente do Sindicato de Produtos Farmacêuticos. Teve produto aí de se vender 200 unidades ao dia. Que esse mesmo produto hoje se vende 3, 6, tem dia que não vende nenhum. Então a gente já sente um controle, a população mais tranquila. O hidroxicloroquina, se você tem uma ideia, ele ficou em falta não só porque existia essa procuração em função da pandemia, mas porque a indústria mesmo teve dificuldade na produção, na matéria-prima. Então esse é o problema. E tanto que as pessoas que sofrem de lupo tiveram muita dificuldade para ter esse produto. Ou seja, é possível atender a população que precisa da medicação constantemente. A cloroquina é utilizada para tratamento da malária, né? A gente usa ela há muitos anos para tratamento da malária, é uma droga segura e bastante eficaz. E a hidroxicloroquina é utilizada para tratamento de doenças reumatológicas, como lupus, artrite reumatóide, entre outras. Nesta semana, o Procon Assembleia fez uma pesquisa de preços em diversas farmácias da capital. A gente realizou uma pesquisa, onde foram consultados 28 estabelecimentos, 28 farmácias, e a partir daí nós colhemos essas informações onde estamos analisando, e para verificar se há prática abusiva em relação ao preço do medicamento. A diferença se deve a alguns fatores. Existe uma diferença de laboratórios. São vários laboratórios que fabricam esse mesmo princípio ativo. Então, com isso, há diferença de preço. Também, existe também na demanda de compra. Uma drogaria pequena, ela não tem a mesma demanda de uma drogaria grande na hora da compra. Então, com isso, a pessoa pode comprar com um preço menor e pode ofertar também menor. E quem compra com uma quantidade menor, não pode, às vezes, não ter a mesma condição de oferecer o mesmo preço. Então, as diferenças são isso. Em caso de dúvidas, o consumidor pode solicitar na própria farmácia os preços estabelecidos pela revista ABC Pharma ou mesmo consultar no site da Anvisa. Mas caso se sinta prejudicado, o Procon Assembleia atende a população de segunda a sexta-feira. O consumidor que se sentir lesado, ele pode entrar em contato com o Procon Assembleia por meio do número de WhatsApp 984019465. de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 14 horas da tarde.